Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Rocket League galera Eu estou aqui novamente com o Lucas, manda um salve aí mano E aí galera, tudo bem com vocês? O link do canal do Lucas pra você que ainda não conhece galera, tá aí na descrição, beleza? Assim que começar a partidinha aqui competitiva, eu volto aqui com vocês Aí, já vai começar já também ó, precisou nem esperar Foi bem rápido, a parada foi papo, nossa Ah não, aí é sacanagem né, é sacanagem ir logo esse campo Você vai ou eu vou? Eu vou Jack Ok Rose, cuidado pra não se afogar hein Falar nada com você não Jack Ah, eu voei, eu voei Cara, eu não gosto desse campo Ai que merda Opa, vamos pra lá bolinha Que golaço moleque Vou mandar um belo cheat ali pra você Manda lá pra mim, vou mandar um obrigado Obrigado Eu vou mandar um de nada Caraca, eu não peguei ele hein Eu tô nozado Peguei na assistência É lógico, eu fui tudo sozinho Oh Tá zoando Nossa Ai, ai, ele tirou Cara, essas, nossa, essa ondinha que tem aqui nesse campo É Opa, errei, furei, furei, tira, tira Faz o gol Ai O Charlie acertou Eu acho que eu salvei Eu pensei que eu tinha feito um gol contra, mas beleza Nada rapaz, a visão aqui é apurada Ai lixo, covarde, me deu um Ai cara Um de braudinho, tá ligado De braudinho Ai, eu cruzei pra eles, por isso estão precisando de ajuda Boa Boa Aqui tá parecendo um jato lunar, meu querido Meu broad Mas ele veio pro gol, hein Não Boa Caraca, boa Ah, eu vou dar um, pega um chute pra mim 2-0 2-0 O que é que nós temos aqui? Mas que defesa, obrigado Ótimo par Boa, galera Aí, 2x0 pra gente já A gente tá mostrando que nós conseguimos jogar muito Vai, Luz Você precisa jogar muito, o controle do time não é tão bom assim Tem a segunda partida ainda, a revanche Ai Vai, Robert, vai na área Eu cruzei pra você Se você não quis, eu mesmo pego, então Parabéns É pro cara Não, ele passou na minha frente É diferente Olha lá, ó Olha eu vindo lá atrás, ó Viu? É diferente É GG É, eu tô na zaga Eu vou segurar as bolas Que gay Nossa Nossa Eu vou lá em cima e eu cruzo Não, sei lá Você que sabe Agora você já tá aí mesmo? Caraca, eu me embolei aqui Vamos voltar pra lá Ah, será que eu... Ixi, eu tô com medo Eu tô com medo Vai, 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 vai Eu fico sem saber o que fazer Essas bolas Boa, garoto Mostra Tem um garoto perto Errou Eu também errei Isso não vai ser legal Sorte que o cara errou o chute Tira, tira Sorte que o cara errou o chute de novo Sorte que você apareceu Sorte que o cara chutou de novo Sorte que o cara... Ah, se eu tivesse tudo Dá pra mandar essa bola lá no gol dele Nossa Cuidado que eu tô atrapalhado Nossa, bela o chapéu Bela o chapéu Ah Aí, vai Ah Vila da mãe Meu veado Ele é um veado Um veado que é boa Um bicho de pato-pé, patos e tal Tira aí Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui Que não Eu confiei em você Eu falei, tira aí, porra Ah, mas você foi na bola Você não pode confiar em mim É mentira, eu não confiei em você não Eu que não consegui tirar mesmo Eu tava muito longe Agora vai Agora vai Vai Vai, Rose, voa Ah, eu tô aqui na gol ainda Viado, tu viu também Cara, a gente tá vencendo nesse campo, velho Esse campo aqui é muito ruim Nossa Eu tô voando que nem um... Que nem um piloto louco Barbeiro Oh, oh, oh Ah, filha da mãe Droga, velho Ia ser um bonito gol Vai, volta lá na área Eu tô aqui, aqui, ó Pra fazer um negócio É, agora volta Pra nossa área lá Vamos brincar lá na nossa área Um pouquinho agora Nossa Foi mal, Rose No problem, Jack Oi, Rose, faz esse gol Ai Não deu, Jack Eu vou ficar aqui Eu vou cruzar, hein Que isso, cara O gol dá pra frente Cruza, cruza Nossa Pra que essa bola subiu tanto Grossa, seca Nossa, que moleque Ai Ai, caraca O que que eu fiz aqui? Eu meti Sei lá o que eu vou fazer aqui Não, eu vou rezar Acho que agora é hora de rezar Pronto, já rezei Já a bola passou pra lá Vai Agora Conto com você, amigo Pronto, tirei Nossa, covarde Ai, é você Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O gol que você fez foi igualzinho, meu Oi? O gol que você fez foi igualzinho, meu Daí da direita Estou chutando cruzada e indo no cantinho É, isso aí é tática Nós fizemos isso no treinamento No boy, Jack A gente tem tão muita, Ju Treinamos a madrugada toda Perca de... Vai, vai Eu falei, vai Vou Tá querendo emoção, não é? Cadê? Cadê você? Cadê você voando Dando uma bicicleta aérea? Eu queria, mas eu não peguei nada, não Ô Boa Caraca, eu tentei fazer ele passar igual uma vaca louca ali Tira aí, tira aí Boa Ah, ele me driblou, cara Com um simples golpe De... de pneu Simples golpe de quê? Ai De pneu Cadê? Ai, você tá esperando ele cruzar Tá, e agora? Agora é contigo Parabéns Quase que eu vou contar Caraca, louca Beleza Eu tô aqui, tô pronto pro cruzamento, hein? Eu também tô aqui Mas pode cruzar Vai Cruzei Não foi um cruzamento legal, entendeu? Tá bem melhor aqui, ó Oi? Você cruza bem... Nossa! Você é... Parabéns, campeão Parabéns, campeão Olha o que que ele fez Se liga, cara Me senti driblado Não, você foi driblado Você foi Bora, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Já faz, tô na zaga Estou lá, defesa Parou aqui essa bola Oi, Lucas Tá com raiva de mim? Que que eu fiz? Vencedor Azul GG Já tava garantido, galera Vou nem sair na foto com o Lucas, não O de que ele me deixou por aqui Bem jogado Foi divertido Revanche Revanche Mas tá de boa, galera Acabou aí, entendeu? Primeiro jogo Assim que começar o segundo jogo Eu volto aqui com vocês Né? Não, Capitão Ah, não Você é o soldado que fala Estou pronto Achei que era Jack Você tá pronta, Jack? Eu sou o soldado Morris Aí, já vai começar a soldado Morris Jack Morris Que nada King Nero BR Especialista Ele é um fantasma alienígena Qual que é o outro que vai entrar ali? Um especialista fantasma alienígena? Nossa E o ex Lushiba Lushiba, pra quem não sabe É um X-Blo Mentira, não tem que ter Lushiba Eu vou, eu vou Tu fica aí Vai Nossa, eles não foram Vai que você vai fazer gol Golaço Rd Gameplay Entendido Puta que pariu, Lucas Esqueça o chate É legal ficar fazendo Não, não é legal Tá bom então Vou parar Vai Nossa Tirei, cara Tirei Boa, garota Eu fui Fui Vou fazer o gol Eu consegui, cara Me cruza Como é que? Ah não Eu tirei o gol Eu quis dizer que usa a bola Vou falar obrigado Ai, filho da puta Eu furei, velho Mals Defende aí, Robert Não, não deu pra defender também Foi mal Bela chute Você é muito bom, amigo Ainda apareceu no replay Eu fazendo aquela cagada Caraca Mas vamos mostrar que nós somos nós, Lucas Vamos ganhar Vai, vamos juntos A união faz a força E a força faz a força Nossa Quase que a união fez a força, hein Quase Os caras vêm atrás do turbo, cara Eles estão Ah, seu viado Seu gay Opa, cuidado Cuidado, cuidado Amigo Cuidado Boa, Lucas Ah, alguém tá segurando minhas pernas Hã? Olha, foda Ele furou, ele furou Ele furou Eu tô sentindo pra o cruzamento Não foi Não Ah, caraca Sai daqui, maluco Faz, Lucas Boa, garoto Você joga demais, menina Você joga muito, menina Garota Dublei um ali Dublei um ali Calma, amigo Não grite Não xingue Não briguem Vamos ser amigos Me adicionem no Facebook Eita, porra Tá saindo da jaula o monstro Você que tem que tirar ela Você que é o zagueiro Oh, my God Vou ficar aqui até o turbo nascer O turbo nasceu Agora eu vou Boa, Lucas Olha o Dib Você drivou, eu? Ah, então Era o que a gente pensou Eu não falei em quem Vai, cruza Vai Ai Ah, que isso Tinha uma trava no lugar errado ali, velho Fila da puta Eu vou a voltar Voltei Estou na... Ai Ai Calma, cara Ei Nossa, vai Nossa, tá acontecendo Pera aí O controle desligou Nossa Bora Ai Cara Ei, amigos Como vocês estão perdendo pra gente Nós fomos muito ruins Desculpem aí Por ter expurgido alguém aí Foi sem querer Pede desculpa É, desculpa, tá? Foi sem querer O outro vai mandar uma bicuda Cuidado, cuidado, cuidado De novo Chute a go Estamos ligando de chutar a go agora Ah, não Isso também, cara Ele sabe foar Mas aqui não é um jogo de... Mas aqui não é um jogo de... Olha isso, cara Toda hora eles estão chutando Não é um jogo de... Ô, Lucas A gente vai deixar esse cara empatar, cara Se a gente continuar assim Vamos jogar sério Power Ranger É hora de morfar Eu estou jogando sério Vamos fazer o Megazord, então Vai Boa Transforma-se em Super Sayajin, cara Power Ranger rosa Não Sou Ranger verde Tira, tira, tira Ok Ah, mas tinha um fiado na sobra ali Esse cara é muito bom na sobra, viu? Ah, eu estou com medo, sério Aí, ó Sabe o que? Eu sei que tem que ter que tomar esse gol Sabe o que? Isso, Koshiba 2x2, galera O jogo muito zoado, entendeu? Zoado Vamos jogar sério Sério, Lucas Eu estou jogando sério Não, para Deixa eu instalar meus dedos Tá Liga o monitor Vai Nossa, agora vai Junto o Ki aí do Super Sayajin Sai daqui, Lucas Nossa A gente acha que nós vai tomar uma... Não, vamos vencer Porque isso que perder Perder não está escrito Virou mania agora A gente ganhar um e perder outro Então Vamos vencer É sua Só fazer Ah, não É o filho da puta Mariana O que eu falei Mariana, gente? Que isso? Também não sei por que Desculpa a todas, Mariana E sal do nada Gol, 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 gol Ah, vai tomar no copo No copo Por que tem que ser no copo? Vai tomar no copo Porque copo é bom Nossa, eu cruzei para eles Eu cruzei para eles Nossa senhora Eu errei para eles Eu errei para eles Boa, Lucas Vai, vai, vai Eu cruzei todos eles Faz o cruzamento Não cruzei Ah Vai se encerrar, cara Oh, eu acho que essa bola parou no alto Ah, eu acho que ainda vai tomar esse gol Olha Tá acontecendo algo aí Que não tá certo Ótimo passe Não Obrigado Pelo chute Muito lindo Vai pro gol 30 segundos, cara Vai 30 segundos 30 segundos Nossa, caraca, velho 30 segundos dá tempo Para eles fazerem mais gols na gente Ah, não dá tempo De a gente empatar Não dá tempo De tomar Até que dá Nossa Filha da puta Explode a tua mão Ai Ele me empurrou E agora fodeu O que você está fazendo aqui, amigo? Nada Vamos deixar eles ganhar essa, né? A gente já Jogou muito, não jogou? A gente deixou vocês ganharem Porque Nós deixamos vocês ganharem A gente queria ganhar mesmo? Caraca, mano Tá chegando o fim de ano aí A gente tá fazendo Com o pai Boas ações É, boas ações Então a gente ganha uma e parte a outra Entendeu? Sim, sim Entendi Entendeu? Para eles não acharem que nós somos hacks É, ué Não é, não é, galera Porque a cor azul é uma cor boa, entendeu? Só a cor azul que ganha Se a gente ir revanche, a gente ganha de vocês, amigos Se a gente ir revanche, a gente ganha Beleza, galera Vocês são bons Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de estar deixando o like, beleza? Se inscrevendo no canal É para não perder os próximos vídeos Manda um salve aí, Lucas Obrigadão aí, galera Por terem assistido Tamo junto Link do canal do Lucas aí na descrição Primeiro link, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui E aí E aí E aí Tchau.